Nós tivemos um total de 23 ocorrências policiais, dentre elas foram 6 patrulhamentos, 4 pontos de estacionamento, 2 visitas comunitárias, 7 abordagens policiais, 1 lesão corporal, 2 ocorrências de monitoramento e 1 ocorrência de posto para consumo próprio. Essas ocorrências que foram registradas resultam em um trabalho eficiente em relação às abordagens que são feitas aqui no município? Positivo, nós intensificamos cada vez mais as abordagens policiais e uma delas aí que foi essa posta para consumo próprio foi justamente esse tipo de ação. Um veículo foi abordado e no interior dele foram encontradas algumas porções de substâncias análogas à maconha. E diante da situação foi encaminhada para a delegacia para as demais providências. A população pode colaborar com o trabalho da Polícia Militar ligando nos números de emergência diante de qualquer tipo de situação? Positivo, né? Havendo situações de emergência, ligar no nosso 64-999-712-46 e passar a situação para a gente, a gente desloca até o local e verifica.